Decidimos não ter televisão na sala, pois é, a gente tem um projetor. Diferente daqueles projetores portáteis, que já vem com o Android instalado, esse aqui a gente embutiu a fiação dele pra poder conectar o cabo HDMI no aparelho de TV a cabo. Então a gente consegue assistir canais abertos, como o Globo e SBT, por exemplo, quanto como os canais fechados da nossa TV a cabo. E se você tá pensando em comprar um projetor, eu recomendo observar o número de lumens, quanto mais melhor. E pra instalação a gente chamou o nosso eletricista e a gente explicou pra ele, tintim por tintim, o nosso projeto. Como a gente queria que ele fizesse a instalação da fiação embutida na parede, como essa fiação tinha que passar por cima do forro de gesso, e onde ela tinha que sair no local onde ia ficar o suporte aéreo pro projetor. A gente utilizou dois cabos HDMI bem longos pra não ter perigo de dar mau contato, e eram dois pra gente conectar um no videogame e outro no aparelho de TV a cabo, pra não precisar ficar trocando, mexendo. E esse negócio de ficar mexendo em cabo com o tempo acaba gerando mau contato no fio. E aí eu vou matar a curiosidade de quem perguntou como é que ficava a imagem durante o dia, né? A gente não assiste televisão de dia, então eu tô gravando isso aqui realmente.